E aí galera, tô pescando aqui com uma varinha de telenscópica bem pequenininha, vou começar a pescar agora né, eu fiz um chicote aqui ó, com três anzóisinhos, tô usando peito de frango, os pedacinhos pequenininhos né, aqui ó, é o mar galera, então tem variedade de peixe é grande né, mas o que predomina aqui são as sardinhas, vamos ver se a gente consegue pegar algumas aí, mostrar, na varinha hein, você tá puxando ó, Olha lá, olha a sardinha, e é uma excelente, e a outra tá puxando aqui também ó, eu deixei uma no fundo aqui com o molinete, esse pega um peixe maior, uma carapeba né, olha a sardinha, por enquanto a gente vai soltar, depois eu vou segurar algumas pra isca, A varinha cantou agora É legal demais cara, é uma brincadeira de criança agradável Olha aí Ó, tá puxando aqui hein, pegou aqui, pegou aqui Opa Pegou essa que tava no fundo hein, peixe bom hein O que será? Nossa, uma pescada Ai fugiu, forcei demais Poxa, esse seria meu O peixe que eu ia levar pra minha esposa Pescada velho Fugiu Pescada velho Pescadinha cara Ela mesmo Ah Hum Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Essa é pra quem? Homenagem ao Bremilson aí. Essa é pra Bremilson, ó. Nós tava falando de você, Bremilson, que você é um cara que todo mundo curte você, ó. Inclusive o pai do Rodrigo lá falou que curte muito. E aí, ó, você trouxe sorte. O Rodrigo acabou de capturar uma na linhada de mão aí, ó. Valeu, Rodrigo.